Com a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, muitos que procuraram os pontos de venda não puderam mais comprar o produto. Umas três pessoas vieram à procura. Elas não sabiam ainda dessa proibição? Não, elas não sabem porque elas vêm procurar para comprar e aí... O que a senhora falou para elas? Eu falo que eu não tenho, porque na realidade eu não falo sobre o problema que está acontecendo. Eu apenas falo que eu não tenho para vender, já vendi todos que eu tinha. A proibição vai vigorar até que a operadora se adeque às exigências da Anatel. Segundo o órgão, além de melhorar o atendimento, as empresas terão que fazer novos investimentos. Essa jornaleira conta que os chips da TIM eram os mais procurados pelos clientes. Todo dia aparece alguém? Todo dia, duas, três pessoas. Já aparece outro vendedor. A TIM perdeu espaço nos últimos anos, por conta de problemas nas ligações que os clientes enfrentavam. Melhorar o atendimento, sobre o negócio que eles cortam a ligação que você está falando. Tem muita gente que vem aqui comprar, que reclama disso. Reclama, que estão falando e corta. Acontece muito. E aí E aí E aí E aí E aí